Abrazando Corações Olá, sou o Padre Joelson Sotten, da Congregação da Missão, assessor espiritual do Conselho Metropolitano de Jundiaí e do Centro de Formação Antônio Frederico Ozanão. Nos acompanhem pelas redes sociais, acessando Ozanã TV, pelo Facebook e Instagram ou pelo Youtube ozanã.tv O tema do programa Abrazando Corações de hoje é O Alvorecer da Espiritualidade Vicentina, parte 3 No último programa, falávamos da importância do retiro em sua som na vida de Vicente de Paulo. Foi um tempo em que ele começou a sonhar com a fundação de uma congregação dedicada à evangelização dos pobres. Ele está receoso em seguir em frente com esta ideia toda vez que ele se lembra das palavras de um herege, conhecido seu, que costumava dizer Impossível que a Igreja de Roma seja dirigida pelo Espírito Santo Enquanto vemos católicos do campo abandonados nas mãos de pastores viciados e ignorantes que não conhecem suas obrigações E as cidades estão cheias de padres, freis, sem terem nada por fazer Enquanto estas pobres pessoas do campo encontram-se numa ignorância espantosa Outro drama que afligia o coração nesta sua busca de purificação espiritual era o necessário distanciamento e o rompimento com seus familiares Chegou a hora, quando foi preciso fazer uma viagem próximo à sua terra natal Durante a visita, falou sobre o seu caminho de salvação que não esperassem nada mais dele já que um padre que possuísse alguma coisa deveria ser de Deus e dos pobres Fez um relato emocionante desta visita Ouçamos Estive durante três meses com este incômodo sentimento de melhorar a sorte de meus irmãos e irmãs Em meio a tudo isso, me sentia um tanto mais livre e suplicava a Deus que me livrasse desta tentação Tanto que eu pedi que finalmente Deus teve compaixão de mim Tirou de mim toda a preocupação pelos meus parentes E os confiei a divina providência Foi uma vitória Vicente rompeu a ligação com sua família Proporcionando-lhe a liberdade que ele precisava para se dedicar aos pobres Foram mais de 20 anos desta purificação espiritual Costumamos falar que os santos fazem a experiência de Deus Se bem que toda a experiência é a mesma em todos os santos Porque é o mesmo Deus em Jesus Cristo que se dá a conhecer para todos nós O que difere é o tempo e o lugar determinado para que o plano de Deus se realize E esta é a originalidade da espiritualidade vicentina Vicente de Paulo ajudou na transformação da igreja A sua espiritualidade fez e continua fazendo história Sua doutrina continua muito atual Lembramos o que disse o bispo Mopá de Tu Durante a celebração fúnebre de 23 de novembro de 1660 Ele praticamente transformou a face da igreja Como acontece com todos os santos A inspiração primeira é a palavra de Deus É o evangelho da vida Como já dissemos aqui em outro programa Vicente de Paulo não é nenhum especialista ou exegeta na palavra de Deus Ele se utiliza dela para animar e impulsionar a sua ação apostólica Ele é mais prático do que teórico Vicente não permite que seus missionários Utilizem textos sagrados para reflexões sem sentido ou sem significado algum Não é a erudição teológica que convence Senão o amor Isso não significa que ele tenha deixado de usar a Bíblia nas suas reflexões Dos escritos que ainda temos de São Vicente Encontramos citações de 21 livros do Antigo Testamento E 22 livros do Novo Testamento Segundo um estudioso de São Vicente Temos aproximadamente 1083 citações bíblicas feitas pelo Santo Das quais 254 pertencem ao Antigo Testamento E 829 do Novo Testamento Não temos muitas citações dos livros históricos e nem dos profetas menores Já os livros poéticos e sapienciais Aparecem com frequência E sem dúvida alguma O Novo Testamento é sua principal fonte de inspiração Das 829 citações feitas por São Vicente 512 são dos Evangelhos 24 dos Atos dos Apóstolos 251 das Cartas de São Paulo E as outras distribuídas entre as Epístolas Católicas e o Apocalipse Outra curiosidade é que o Evangelista Mateus É o mais citado entre os Evangelhos Por mais que Vicente de Paulo tenha toda esta ligação com a Palavra de Deus Não lhe toca mais do que a catequese aprendida com seus pais E com as pessoas do campo que ele trazia consigo Já que ele era filho de um pobre camponês E que viveu no campo até seus 15 anos de idade E mesmo depois por ter vivido entre os camponeses Era um ambiente favorável para ele Dizia Ele fala muito do campo e de todas as suas estações Para encerrar o programa de hoje Lembremos de uma frase de Vicente Lamentando-se da pressa que ele teve para chegar ao sacerdócio E que isto atrasou o seu amadurecimento espiritual Se realmente soubesse o valor que tinha o sacerdócio Quando tive a temeridade de entrar neste estado Teria preferido ficar trabalhando na lavoura Antes de assumir uma situação tão delicada Agora que estou ficando mais velho Estes sentimentos vão me confirmando Pois bem, no próximo programa Ainda iremos continuar falando sobre O alvorecer da espiritualidade vicentina Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo O alvorecer do Terminato-se Pérez